Estamos de volta com o programa Estação Saúde para este último e terceiro bloco recebendo aqui a doutora Aline Scarlateri, ela que é neurofisiologista falando sobre qualidade do sono. Doutora, abrindo esse bloco, vamos falar de um termo talvez não muito comum que é a questão da higiene do sono, né? O que é isso? Como é que as pessoas podem entender um pouquinho mais sobre isso? Bem, a gente chama de higiene do sono alguns hábitos que muito facilmente a gente perde, sabe Ricardo? Que são hábitos saudáveis para ter uma boa noite de sono. Então, por exemplo, o hábito de ter televisão no quarto, né? É bom, estava, dormiu um pouquinho antes, assiste um pouquinho de televisão, depois desliga. Mas isso é um hábito ruim. Então a gente sempre pede dentro das orientações da higiene do sono que não tenha televisão no quarto. E outra coisa também é que a gente fala, orienta o seguinte, a cama da gente tem que ser um ambiente agradável e um ambiente que remete a um momento de relaxamento e não um momento de angústia, de que, ai, será que eu vou dormir? Então a gente sempre pede o seguinte, deitou na cama, né? Principalmente para quem tem insônia. Deitou na cama, esperou em torno de 15 a 30 minutos, não dormiu, sai da cama, vai para o outro ambiente da casa, faz uma atividade relaxante. Deu sono de novo? Volta. Porque um grande erro que as pessoas fazem é ficar deitado com a cabeça no travesseiro esperando o sono vir. O sono não vai vir. A luta contra o sono. Exatamente. Porque cada vez que vai passando mais tempo, você vai vendo que as horas estão passando, os minutos estão passando, você tem horário para acordar e o sono não está vindo. Então isso gera angústia. Então na próxima noite, o que acontece? Será que essa noite vai ser igual àquela lá? Será que eu vou conseguir dormir? E isso vai perpetuando a insônia. Então a gente sempre orienta de levantar. O sono não conseguiu dormir? Levanta, vai fazer outra atividade. É lógico que não adianta também levantar para ir tomar café, né? A gente sempre pede que café, chimarrão, essas bebidas que tem cafeína, são bebidas estimulantes. Então a gente pede para diminuir a ingestão quanto mais tarde vai chegando, né? Quanto mais vai chegando o período da noite, assim, mais tarde no dia, diminui a ingestão de café, de bebidas cafeinadas, né? Outro hábito ruim do sono também é, às vezes, ler na cama, estudar. Lógico, Ricardo, eu tenho pessoas que falam assim, mas olha, isso me ajuda muito a dormir. Isso é individual, assim. Não é porque a gente fala que isso é higiene do sono, que isso faz bem para o sono, que para algumas pessoas isso pode ajudar. Tem gente que gosta de rezar, né, na cama. A princípio, dentro, a gente pediria para fazer isso fora da cama. Mas, lógico, se isso não está te trazendo nenhum tipo de distúrbio, né, não tem problema. O problema são as pessoas que têm insônia. Então, tem vários, isso que é o que a gente chama, e tem outras orientações também, que a gente chama de higiene do sono. Outro problema, principalmente com o adolescente, fica jogando videogame, fica no Facebook, fica no bate-papo, e aí não quer dormir. É muito mais interessante mesmo ficar lá brincando, né, jogando, do que ir dormir. Então, no adolescente, o que acontece? Ele atrasa o sono muito, vai dormir lá uma hora da manhã, e sete e meia da manhã tem que estar no colégio para estudar. Então, esse é um, às vezes, um mau hábito, né, de fazer atividades estimulantes à noite. Pode refletir lá na frente. Exatamente, numa insônia, né, no adulto. Então, é bom manter um hábito certinho de sono, acordar sempre no mesmo horário, tentar ir dormir no mesmo horário, evitar a ingestão de bebida alcoólica para dormir, né, a gente pede para não fazer isso. Doutora, há pessoas que têm o hábito, inclusive, também, depois da refeição, no meio-dia, tirar aquela soneca, né? Isso pode influenciar na noite de sono também, doutora? Depende. Algumas pessoas, sim. Essa questão, assim, da soneca é uma polêmica. Eu acho que já deve ter percebido que o meu sotaque é de Minas, né, eu sou mineira. E quando eu vim aqui para o Sul, principalmente para Tubarão, é um hábito, né, do pessoal, né, da região, não só de Tubarão, mas da região, de dormir, tirar a sonequinha do meio-dia. Bem, a princípio, se você tem uma quantidade, uma qualidade, que não adianta também só ter quantidade sem qualidade, mas se você tem uma quantidade, uma qualidade de sono boa durante a noite, um adulto, não, isso não vale para criança, né, mas um adulto, e nem para idoso, mas um adulto não teria necessidade de dormir à tarde. O que eu reconheço, o que eu percebo muito, Ricardo, é que muitas vezes isso é um hábito, né, as pessoas têm costume de deitar à tarde. O que a gente pede, na verdade, se não estiver atrapalhando, a gente pede para tentar não fazer um cochilo muito prolongado, de duas horas, três horas, faz um cochilo de 15 minutos, de 20 minutos, se a pessoa tiver necessidade. Se ela tem uma qualidade, uma quantidade boa de sono noturno, não tem necessidade fisiológica de, na verdade, de tirar aquela soneca. Mas, às vezes, é um hábito, a pessoa se sente bem, se sente descansada, se isso não atrapalha o sono da noite dela, não tem problema. Mas se for tirar a soneca, tira no máximo uns 20 minutinhos, não vai passar a tarde inteira dormir, senão o sono da noite fica prejudicado. Certo. Você citou, no caso, a questão das crianças também, do hábito dos adolescentes. Há, inclusive, uma pesquisa, claro que no estado de São Paulo, mas que pode refletir também no índice nacional, que 70% das crianças dormem mal. A minha pergunta, na verdade, é como os pais podem agir e como eles podem, na sua visão diária ali do filho, diagnosticar que a criança está tendo um distúrbio do sono? Acho que um sinal muito importante é o ronco, né, na criança. Então, porque, assim, algumas, às vezes, se fala, a criança se mexe muito, a criança fala dormindo, nem sempre isso é uma doença, nem sempre isso é um distúrbio do sono. Mas, assim, uma criança que ronca tem que ser investigada. Às vezes, por incrível que pareça, Ricardo, o adulto, quando tem a apneia do sono, ele geralmente, mas isso não é regra, ele fica sonolento durante o dia. A criança, não. A criança fica agitada, fica desatenta. Então, inclusive, dentro do diagnóstico diferencial de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou criança que está com dificuldade escolar, entra a apneia do sono também. E o ronco é um sinal muito sensível, né, mas não só o ronco. Então, crianças, muitas vezes, que têm esses distúrbios durante o dia de aprendizagem, de hiperatividade, é importante que o médico assistente, né, pergunte a respeito do sono. Outro problema também que eu percebo é o seguinte, os pais, geralmente, tanto o pai quanto a mãe trabalham fora, chegam em casa muito tarde, a criança passa o dia inteiro na creche, e aí, quando chega 8, 10 horas da noite, a criança está muito ativa porque está querendo aproveitar. E os pais também querem aproveitar a criança, né, que passou o dia inteiro fora. E, às vezes, isso pode atrasar muito o sono da criança. Dormir tarde. Exatamente. Começa a fazer brincadeira estimulante, de correr, de brincar, né, e aí isso pode atrasar porque a criança vai ficar muito estimulada e ela não vai querer dormir. É muito mais interessante para ela brincar e ficar junto dos pais do que dormir, apesar de dormir ser uma necessidade intrínseca de todo mundo. Então, eu acho que são esses dois principais, que são as insônias comportamentais, que é exatamente isso, a criança quer ficar brincando, não quer ir dormir, e os distúrbios respiratórios do sono, a criança que não aprende, que não cresce, que tem hiperatividade, que ronca, tem que ser investigada. Ótimo. Doutora, o nosso tempo está esgotado, eu quero deixar esse último espaço para que a gente possa divulgar, inclusive, para quem está em casa, se tiver mais dúvidas, né, como é que faz para encontrar o teu trabalho, essa questão dos exames também, da polisonografia, como é que faz, doutora? Bem, pode entrar em contato com a clínica Provida, né, ou pelo e-mail aqui, a gente responde, a gente vai conversando, tá certo? Doutora, muito obrigado pela tua participação. Obrigada a você, Ricardo. Obrigado a você também pela sua companhia, hoje eu recebi a doutora Aline Scarlateri, neurofisiologista, falando sobre qualidade do sono. A gente espera ter levado até você, que é o mais importante, a questão da prevenção para a sua saúde. A gente se encontra no próximo programa, na próxima semana, sempre em nome de Quer Quem Dura e Long, no Farol Shop. Muito obrigado e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto